A Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente começou hoje uma ação de combate ao mosquito palha com a borrifação de inseticida em casas do Jardim Cinquentenário. No bairro morava um homem de 29 anos que morreu vítima de leishmaniose. Os agentes de saúde irão visitar todas as casas num raio de 200 metros do local onde foi registrado o caso positivo. A aplicação é realizada nas paredes internas das casas e nos muros. A previsão é que o trabalho dure um mês. Para o combate ao mosquito palha é importante manter os quintais limpos sem o acúmulo de fezes de animais, folhas e madeiras.